Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que vocês vão escutar a palestra. Tô tão feliz de estar aqui. Achava que a gente ia se encontrar presencialmente, mas agora com esse momento da vacina, vamos esperar só mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência, todos sendo vacinados, nós rapidamente vamos nos encontrar. Sintam-se beijados, abraçados, com muita saudade. E já agradecendo ao Centro Espírita Consciência e Vida, Fátima, muito obrigada pelas oportunidades que você me dá. Um centro espírita onde eu aprendo muito, onde eu sou muito bem acolhida, onde eu tenho a certeza de que se eu tiver algum problema que seja, lá eu vou encontrar amigos e um tratamento responsável. é tão bom a gente poder participar de um Centro Espírita onde existe uma comunhão, uma verdade comum. Eu gosto demais, gosto mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a palestra de hoje é apaixonante, o tema é apaixonante, é uma dúvida que nós carregamos todos, todos, espíritas, não espíritas, carregamos durante toda a nossa existência. É baseado no capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Allan Kardec define a alma como sendo o espírito encarnado. Então, a alma, a alma é o meu espírito no corpo. Então, enquanto eu estou encarnada, com essa vestimenta, eu tenho a minha alma. Quando eu desencarno, eu tenho o espírito, eu sou o espírito. Tá bem? Assim, é natural que no instante da desencarnação, a alma volte a ser espírito. conservando a sua individualidade, seu perispírito guardando a mesma aparência da última reencarnação. A alma, após a morte, então, permanece com a sua individualidade. Eu sou eu. E o meu perispírito continua a ter o fluido que me é próprio. Então, esse fluido é vindo da atmosfera do planeta que eu residia. No caso, o planeta Terra. Então, eu guardo a aparência da minha última reencarnação. Certo? O desligamento espiritual é o processo onde o espírito desencarnante é afastado definitivamente do meu corpo físico. Então, o desligamento espiritual é onde a minha alma sai da minha carne e, então, agora, espírito, há um desligamento incisivo. Então, esse é o desligamento espiritual. Eu saio do meu corpo, me torno espírito, nomenclatura. Estou afastado definitivamente do meu corpo físico que me abrigava durante a vida terrena. Então, isso é o desligamento espiritual. O corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro do ponto de vista magnético, átomo a átomo, molécula a molécula. Olha, eu acho que é uma questão que todos, inclusive eu, que a gente faz. Hoje eu tenho respostas, mas antigamente eu sempre me questionava, sempre. Principalmente quando pequena, eu questionava muito a minha mãe sobre isso. Nós temos data e hora para desencarnar? Nós temos? É uma pergunta que eu acho que todos, né? Principalmente quando a gente é pequeno. A gente costuma questionar sobre isso. Quando encarnamos, a gente recebe uma carga de fluido vital. Então, é o fluido da vida. Quando eu vou reencarnar, eu recebo uma carga de fluido vital que é tirado do fluido universal. Está certo? Esse fluido vital, ele animaliza a matéria. Ele dá vida à matéria. Nós o absorvemos pelos alimentos, pelo ar, pelos centros de força. Enquanto a vida, esse fluido é mantido no organismo pela ação dos órgãos físicos. Enquanto eu tenho vida orgânica, eu tenho fluido vital. Somos assim, esse fluido vital só acaba quando a gente morre, tá bem? Nós somos assim como uma pilha que vai se desgastando, se descarregando. É assim. Ao desencarnar o fluido vital, ele volta para o fluido universal. Porque nós chegamos a um ponto, quando é o momento do nosso desligamento, nós chegamos a um ponto onde os remédios já não fazem mais efeito. Não fazem. Pode tomar o que for. Químio, rádio, remédio para dor, não sei o que, remédio para vitamina e tudo. Não adianta. Não adianta mais. Daí, não nos resta outra alternativa, a não ser mudar de roupa. Tiro essa carne e volto para a minha escola planetária, para a minha casa espiritual. Está aí o momento. A quantidade de fluido vital não é igual para todo mundo, para todos os seres orgânicos, não é igual. Então, por exemplo, isso vai depender, isso vai depender da necessidade reencarnatória de cada um de nós. Quando chegamos à Terra, cada um tem uma estimativa de vida. Vai depender, assim, do que foi combinado, do que nós viemos fazer aqui. A pessoa que está estimada a viver 60 anos, receberá uma carga vital para 60 anos. Uma pessoa que vai viver 20 anos, vai receber uma carga vital para viver 20 anos. Quando acontece a separação da alma do corpo, então, veja bem. Eu tenho 60 anos de vida, então, estou lá, 60 anos de vida. Aconteceu qualquer coisa, não sei o que, vamos supor que eu fiquei doente, tá bem? Fiquei doente, nenhum remédio resolvia, nada, nada, nada. Chegou o meu momento. Então, meu momento de separação da alma do corpo. Que eu acho que é o momento que mais a gente teme. Ou temia, porque depois dessa aula não vão temer mais. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Isso já é um conforto, não é? Nesse momento, nesse momento, nesse momento que eu estou me desligando, eu nada sinto, eu não sinto dor, eu não sinto aflição, não. Os sofrimentos que, às vezes, se provam no momento da morte, são um prazer, na verdade, um prazer, o momento da morte, o momento. É um prazer para o espírito que vê chegar o fim daquele exílio, daquele peso que eu carregava. Por exemplo, na morte natural, quando eu tenho uma morte natural, por envelhecimento, quando a vitalidade orgânica vai se acabando, né, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. Ele é assim como uma lâmpada que se apalha por falta de energia. Vai se apagando. O espírito vai se desprendendo do corpo e sendo livre para seguir o lugar que lhe cabe no momento. Que lhe cabe no momento. O fenômeno que ocorre no momento da transição da vida, da transição da vida corporal para espiritual. Transição. Nesse instante, a alma experimenta, assim, um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos uma parte das sensações. Veja, eu tenho uma experiência para contar. Quando eu estava fazendo químio, teve um momento, acho que segunda, eu não me lembro muito bem, mas acho que é na segunda aplicação. Teve um momento de muito sofrimento físico. Eu sofri muito, muito, muito com os efeitos colaterais da químio. E eu lutando, lutando, eu me lembro disso, que eu lutava, lutava, lutava para melhorar. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia beber água. Eu, aquele sofrimento, aquele... De repente, eu fiquei tão cansada, tão cansada, tão cansada que eu pensei. Eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. Puf, apaguei. Não senti absolutamente nada. As pessoas me perguntam, você viu alguém, você viu um túnel, você viu uma luz no final do túnel? Não. Eu não me lembro, pode até ser. Mas eu não me lembro, não, não me lembro. Eu me lembro que, de repente, eu fiz... Como se eu tivesse vindo do fundo de um poço. De um fundo de uma piscina. Alguma coisa desse tipo. Como se eu tivesse que despertar repentinamente. E eu fiz... E... Me senti como se eu tivesse renovada. Não senti mais nada. Nem essa de vômito, nem dor de cabeça, nem... Nada, 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 nada. É como se eu tivesse completamente nova. Tanto que, a partir daí, também, claro, trocando as medicações e tudo, eu nunca mais tive nas quimioterapias efeitos colaterais. Pois, pois é isso. Mas, voltando lá. Essa perturbação que a gente tem nesse momento de transição pode ser considerado um estado normal. No instante da morte, essa perturbação pode acontecer, sim. E perdurar por um tempo indeterminado. Variando, assim, de algumas horas, de alguns anos, até de muitos anos. Isso vai depender da sua evolução. Do seu aproveitamento como aprendizado. O desprendimento depende da encarnação da pessoa no planeta Terra. O tipo de desprendimento depende disso. Se foi uma pessoa totalmente material, que nunca cuidou do seu espírito, então, ele vai se desligar lentamente. E pode até vir a sentir muita falta do seu corpo. Levando, assim, a um sofrimento que seria desnecessário, né? Porque se... Eu acho até que é muito desconhecimento. O espírita, não. Ele tem essa oportunidade de adquirir o conhecimento. Mas, muitos não. Muitos ficam confusos. A alma se desprende gradualmente. Ela não se desprende de uma vez, assim, como um pássaro que saiu de uma gaiola e, puf, teve uma rutura. Quando você morre, você tem uma rutura brusca. Não. Isso não acontece. Seria terrível, né? Seria terrível. Mas, observem, alguns aqui no planeta Terra, eles já vão trabalhando as suas atividades intelectuais, espirituais, morais. Já aqui na vida, né, terrena. Então, com essa elevação de pensamentos, já operam o início do desprendimento, mesmo durante a vida. E quando chega a morte, esse desprendimento é quase que instantâneo. Quase que instantâneo. É, seria isso, né? O mais certo. Isso seria o mais certo. Mas, é pra isso que estamos aqui. Pra aprender. Pra evoluir. Pra estudar. Pra agir. Percebam que nas mortes violentas, como suicídio, suplícios, acidentes, apoplexia, ferimentos graves e outras coisas, o espírito fica surpreso. Principalmente o suicida, né? Ele fica surpreso porque ele achou que tudo ia acabar e, olha, se depara com uma decepção incrível. Porque a vida continua. E quando ele percebe que ainda está vivendo uma nova vida, um novo estágio, de uma forma diferente, mas ainda vivo. É muito complicado, né? Quanto menos conhecimento o espírito tiver da vida espiritual, tanto mais ele se apega à matéria. Mesmo sentindo que essa, num momento transitório, ele foge. Então, e pra retê-la, eu, por exemplo, vamos supor, tô desencarnando, né? Tô desencarnando e não tenho muito conhecimento, nem preparo. Então, eu quero segurar o meu espírito, não quero morrer. Não, 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 eu não quero morrer. E fica essa luta, né? Essa luta por dias, semanas, até meses. Um sofrimento, né? Eu fico ali não querendo abandonar, não querendo abandonar o meu corpo, não querendo deixar meu espírito ir embora. Então, eu fico resistindo e com todas as forças, né? E eu prolongo essa luta, prolongo por muito tempo. Às vezes, horas, né? E às vezes, semanas, às vezes, anos. É um sofrimento que podia ter sido evitado. Bom, por fim. Tô eu lá, né? Doente e tal, lutando pra ficar, lutando, lutando incessantemente, mas, de repente, não tem jeito. Sobrevém a morte. Mas, ainda não tá tudo terminado, se eu não tenho preparo. A perturbação vai continuar. Ele sente que vive, mas não define se material ou espiritualmente. Fica confuso, continua lutando, até que as últimas ligações do perispírito tenham se consumado, né? Se rompido. Podia ter sido tão simples, né? Mas, não é. Muitas vezes, não é. Bom, vou só fazer um... Eu me lembrei pra não esquecer, né? Só um adendozinho aqui. Acho que você já pode fazer, se necessário, comentar sobre cremação. Minha filha, outro dia, perguntou, Mãe, você quer ser cremada ou enterrada? Ai, eu disse pra ela, Nunca parei pra pensar? Mas a gente tem que parar pra pensar. Ela mesma disse isso pra mim, porque um dia vai acontecer. Não vai ficar pra semente. Agora, no parecer espírita, não existe nenhuma objeção à doação de órgãos. Pelo contrário, a necrópsia, ou até a própria cremação. Não existe. O ideal seria, comentam-se muito nos livros espíritas, esperar 72 horas. São mais do que o suficiente pra que todo o processo, toda aquela arte do desligamento entre espírito, perispírito e corpo físico se concretize. 72 horas. Porém, tudo vai depender de como nosso espírito exerceu a caminhada aqui no universo. aqui no nosso universo, no nosso planeta, no nosso universo material. Se formos uma pessoa apegada à matéria, poderemos sofrer no ato da cremação. Mas também podemos sofrer no nosso enterro. Se eu sou uma pessoa despreparada, o que se repete tanto na cremação como no ser enterrado, ser posto embaixo da terra, nesse período de decomposição biológica, pode ser, se eu não tenho preparo algum, claro que tanto um como o outro vão me oferecer sofrimentos, claro. Ou seja, não há tanta diferença em questão de escolher cremar ou ser enterrado. Depende de mim. Se exercemos a nossa caminhada terrena, sendo uma pessoa responsável, preocupada com as questões morais, com o crescimento intelectual e espiritual, certamente seremos bem acolhidos. A fragilidade do espírito, veja bem, é maior até o momento em que o perispírito se desliga. Enquanto você está naquele processo, fica um tanto conturbado. Infelizmente, esse período é o de maior emissão de sofrimento pelos irmãos encarnados. Então, através desse último laço de união, eles podem receber, assim, os choques desagradáveis das lembranças, das emanações de sofrimento dos que se encontram encarnados. Então, quantas vezes você vê espíritos transmitirem mensagens que sentem o sofrimento, o choro, o apelo daqueles que ficaram? A melhor postura que você pode ter durante o desencarno, tanto você desencarnante, como aqueles que ficaram, é a prece. É o silêncio, são assuntos que não comprometem o padrão vibratório do ambiente. É o que eu sempre falo, para que fazer comentários maldosos? Para que? Não é o momento. E se, ao reconhecer uma nova vida no mundo dos espíritos, aquele que fez o mal e viveu simplesmente desejando fazer o mal por puro prazer, ele vai ter muito constrangimento por ter o feito. Porque chega lá em cima, aí você se cobra. lá em cima, isso é uma maneira de dizer, né? Para o homem de bem, a situação é outra, ele se sente assim, aliviado, de um grande peso, porque não receia nenhuma recriminação ou nenhum olhar assim, condenatório, quando ele é um homem de bem. então, é isso que temos que fazer, procurar evoluir. Aquele já purificado, reconhece quase que imediatamente, ele reconhece quase que imediatamente a sua libertação, né? da matéria, da vida corporal para a vida espiritual. Agora, o homem carnal, cuja consciência ainda não é pura, sofre por muito tempo a influência da matéria. Ai, ai. Sofre por muito tempo. Tem algumas questões aqui no livro dos espíritos que eu vou ler e vou explanar a resposta. A separação definitiva da alma, do corpo, pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica. Na agonia da alma, algumas vezes, você já deixou o corpo. Algumas vezes, sim. Nada mais resta do que a vida orgânica. Então, você está numa agonia, a espiritualidade vai lá e te retira. Nada mais resta do que a vida orgânica. A sua vida orgânica. O corpo é uma máquina, que o coração faz mover. Então, você continua. Existe enquanto o coração faz circular o sangue em suas veias e não tem necessidade de alma para isso, para existir. Então, existe ainda a vida orgânica porque não depende somente da alma. depende do seu organismo. Então, deu para entender bem? O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Eu posso ter sido retirado na hora da agonia, depende do meu merecimento. mas o corpo está lá ainda, continua organicamente vivo. Pouco a pouco, ele vai se desligando. Mas eu, a minha alma, já foi retirada por misericórdia. muitas vezes, a espiritualidade maior, na apreensão da morte, de ver aquele que você vai sofrer, faz com que percamos a consciência. você perde a consciência antes daquele momento do suplício. Está aí a infinita bondade de Deus. Deus é misericordioso. Outra questão, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheciam na terra e que desencarnaram antes dele? Sim, de acordo com a afeição que havia entre eles, pode sim. Percebam que tudo vai depender da sua evolução. Muitas vezes, esses vêm recebê-lo na volta do mundo dos espíritos e os ajudam no desencargo. Ouve-se falar assim, mamãe, você está lá naquele período já da morte, e você fala, mamãe, está no quarto, papai está aqui, eu vejo a tia fulana, aqueles entes queridos. Quantas vezes ouve-se falar, a pessoa que está morrendo, está naquele suplício, começa a conversar com pessoas como se as pessoas estivessem presente, e estão, não estão para nós, que não temos a capacidade de ver. assim como reencontra também muitos que havia perdido de vidas outras, né? Então, a gente vai reencontrando aquela nossa grande família, unidos pelo laço de amor. Vê também os que são errantes, vê sim, os que são errantes, os que estão encarnados, muitas vezes, a gente pode visitá-los. Depois de um preparo, muitas vezes, você poderia até atrapalhar quando você ainda está muito machucado pela forma como desencarnou. E aí você faz um tratamento e depois volta para visitar as pessoas que amamos, claro, com certeza. Os conhecimentos adquiridos pelo Espiritismo têm uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já era esclarecido através do estudo sobre as situações que poderia vir a enfrentar. Mas a prática do bem, o amor ao próximo, a consciência de que temos que ser cada dia melhor e praticar a bondade, a humildade, o perdão, então isso tem maior influência do que só adquirir conhecimento teórico. Nós sabemos agora que no momento da morte tudo, tudo é inicialmente confuso, a alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Então ela fica naquele estado atordoado de torpor, como quando a gente sai de uma cirurgia, uma anestesia assim, um momento parece que eu estou aqui, outro momento parece que eu estou ali, não sei se é de dia, não sei se é de noite, mas gradativamente a gente vai se situando. e a alma? A alma nada leva consigo desse mundo, nada, a alma não leva nada, a não ser as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor, as lembranças cheias de doçura, outras cheias de amargura, de acordo com o emprego que você fez da vida. Quanto mais puro, quanto mais evoluído, mais a gente compreende a futilidade de muitas coisas que fizemos e que deixamos para trás na terra. Quanta coisa! Tem até uma música do Oswaldo Montenegro que eu acho que tem muito a ver a lista quantos segredos guardados que hoje ninguém mais quer saber. É mais ou menos isso, é a letra da música. Nos instantes finais da nossa existência, ver se passar, muitas vezes, ver se passar diante da gente assim como uma tela de cinema, como um monitor de vídeo, onde toda a vida da gente que a gente está prestes a deixar, a gente rememora. Então, tudo que foi experimentado em cada um dos estágios da nossa vida como ser humano, vem à tona, estou com soluço, acho que é o vento frio, vem à tona com uma riqueza de plurmenores. assim, isso acontece como um fenômeno instantâneo, assim, infração de segundos. Essa visão retrospectiva possibilita uma contemplação crítica e analítica de todas as ações por nós praticadas. e ao despertar lá no além e na posse integral dessa visão panorâmica aí da nossa última existência, o espírito transformar-se no grande juiz, no juiz de si mesmo, no tribunal da nossa consciência. Então, somos nós mesmos que nos cobramos. Nós somos o mestre do nosso próprio destino e os cobradores das nossas dívidas, da nossa consciência. Então, lembremos que a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida do nosso espírito. Mas depende logicamente de tudo que praticamos nesta vida terrena, ação e reação. Lembrando sempre que nosso pai amoroso e misericordioso está sempre do nosso lado, nos amando infinitamente e que estejamos hoje e sempre envolvidos com o amor de Jesus. de Deus.